No último domingo, dia 8, os telespectadores de A Fazenda 15 foram surpreendidos com o momento de tensão entre Márcia Fu e Cali Fonseca durante a dinâmica conhecida como Ferra-Pião. O embate teve início quando Cali se dirigiu a Márcia chamando-a de senhora, desencadeando uma discussão acalorada que logo se estendeu para outros tópicos. Márcia Fu, uma ex-jogadora de vôlei com 54 anos de idade, não tardou a expressar seu descontentamento com o termo usado por Cali. Com firmeza, ela declarou, eu posso ter 54 anos, mas não quero que ninguém me chame de senhora. Está claro. Isso inclui você. O incidente, para Márcia, tratava-se de uma questão de respeito. Ela questionou Cali, dizendo, você não entende que senhora é uma forma de demonstrar respeito? A resposta de Márcia foi acompanhada de uma enfática negação, não quero, de jeito nenhum, enfatizou. Entretanto, Cali Fonseca não perdeu a oportunidade de relembrar uma situação anterior de conflito com Márcia. Você inventou histórias sobre mim, acusou Cali. Márcia, por sua vez, negou veementemente as acusações, insistindo que não havia inventado nada. Cali Fonseca, visivelmente revoltada com a situação, não hesitou em apresentar suas alegações. Ela citou outras participantes do programa, como Cariuxa e Simeone, que também teriam afirmado que Márcia havia inventado histórias. Cali expressou sua insatisfação, declarando, você inventou sim. Cariuxa disse isso, Simeone disse isso. Eu não estou aqui para parecer tola. Assuma a responsabilidade pelo que disse. Isso é muito feio.